Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da nova SBE. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a este webinar de hoje, em que iremos falar sobre as novas realidades em vendas e o desafio dos preços. Obviamente que teremos connosco um grande especialista nesta matéria, o professor Jorge Velosa, também coordenador científico do nosso programa de Sales Strategy and Business Development, e hoje vamos detalhar aquilo que é a forma como podemos melhorar esta estratégia de vendas e o que é que podemos priorizar nesta estratégia de vendas. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e, sem perder mais tempo, passo a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde e bem-vindos à sessão. O que eu procurei fazer foi dar um aperitivo do que nós vamos fazer no nosso curso e vamos passar os próximos 30 minutos a fazê-lo. Nós depois, no fim, teremos uma sessão de Q&A, que está organizada para vós, para podermos ter também perguntas e interação. E quer reparar, quer eu, quer a Joana, estamos exatamente no mesmo sítio, que é uma grande coincidência, nós gostamos da mesma fotografia do campus. Então, bem-vindos e vamos começar, sem mais demoras. Muito bem. Joana, consegue-se ver? Perfeitamente, professor. Muito bem. Então, o que nós vamos falar, e eu vou começar por dizer que sou um apaixonado por marketing e vendas, porque trabalhei quase 20 anos em bem-grande consumo e depois, desde que passei a ser consultor, continuei a trabalhar sempre na área de estratégia de marketing e de vendas. Portanto, o que nós fazemos neste curso é, tratamos vários ângulos do nosso tema vendas e temos um bloco em que falamos de estratégia de vendas e estratégia dirigida a retalho, em novas realidades, novas tendências. Temos um bloco de negociação e temos um bloco de account management. Isso está disponível também aqui na brochura do curso. O que eu quero aqui fazer é tratar alguns dos tópicos que nós vamos fazer um aperitivo de coisas que nós depois falaremos também no curso. Uma delas, como imaginam, é muito interessante hoje, que é o que é que nós fazemos com os preços. E, portanto, se quiserem aqui a realidade hoje, com esta nova visão de que nós temos uma inflação de 9%, é basicamente tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Vamos falar um bocadinho, então, das novas realidades em vendas. Basicamente, e eu trabalhei com equipas de vendas grandes e pequenas em várias geografias, se quiserem, são três as grandes alterações, as grandes tendências que nós vivemos hoje. Nós pensávamos que o comportamento dos clientes seguia um funil, isto não é, alguém ficava consciente da nossa oferta e depois nós íamos empurrando pelo funil até conseguir a compra. Para hoje olhamos para isto como jornada. Já vamos dar um exemplo disso. Uma jornada começa, mas depois continua, é um círculo fechado, um circuito fechado. Isto é, hoje também interessa que o cliente partilhe a experiência que teve e mostre que o resultado final, por exemplo, a experiência que teve na compra ou no ponto de venda foi positivo, porque isso alimenta as próximas atividades. A outra é a gestão multicanal. Já vão ver isto? Antes nós falávamos em multicanal, agora falámos em omnicanal. Já vão ver que isto é muito significativo. Um trabalho que eu vos vou mostrar mostra que, em média, as equipas de vendas entre empresas têm hoje 10 canais para falar com o seu, usam 10 canais para falar com o seu cliente. O terceiro ponto é a importância do talento. As competências que antes eram relevantes mudaram e, portanto, já vamos ver a alteração que isso significa. O que é que queremos dizer com jornadas? Jornadas são jornadas do cliente. Para nós tornarmos um cliente em freguês, palavra portuguesa que eu gosto muito porque não tem tradução e significa aquilo que nós queremos fazer em marketing e vendas, que é atrair e reter um cliente, uma jornada é diferente de um funil. Portanto, esta que eu estou a mostrar é de uma empresa de iluminação que descobriu muito simplesmente que não tinha percebido a sequência toda. Isto é, as pessoas que compram, as empresas que compram sistemas de iluminação e compram ajudadas por arquitetos ou por outros profissionais, têm uma peça muito importante que é a partilha de experiências e de projetos onde houve instalações de sistemas de iluminação. Isso inspira a escolha de alguém que depois parte para especificar o que é que quer, que depois faz um pedido de proposta e uma comparação de preço em que se tem de indicar o total cost de uma solução de iluminação e que depois se compra. E depois tem a experiência de serviço que determina se eu estou disposto a partilhar ou não aquela transação que fiz com esta empresa. Podia ser a Osram, a Philips, só uma destas companhias. Só para vos ilustrar como é que em vez de um funil estamos a falar de uma jornada que se volta a alimentar com inspiração e com resultados de trabalhos noutros clientes. Quais são as atividades que têm mais influência em B2B? Nós acabamos de passar por dois anos muito difíceis. E estes dois anos muito difíceis, como todos, eventualmente, nas vossas empresas têm passado, são a expressão de que alguma coisa teve de mudar. Mas este slide mostra as coisas que influenciam mais uma decisão de compra. E elas continuam a ser o quê? A interação direta com o fornecedor, as referências, os eventos e coisas como white papers ou casos que são importantes. Como podem ver em baixo, em B2B, e está no fundo da imagem, em B2B a publicidade ou social media tem uma importância relativamente pequena na concretização do negócio. E, portanto, aqui o que é que nós vemos? Nós temos ainda um grande peso da interação pessoal. Esta nossa interação pessoal foi algo que mudou também durante a pandemia. Este é um trabalho feito pela McKinsey, isto foi publicado em abril deste ano, portanto está fresquinha, feito com 3.500 empresas em B2B em 12 países, não inclui Portugal, mas inclui países de grande e mais pequena dimensão ou países também muito grandes. A pequena dimensão, por exemplo, aqui é o Chile. O que é que esta imagem diz? Esta imagem diz que o modelo que nós arranjámos depois da pandemia é mais eficaz que o modelo que tínhamos antes da pandemia. O que é que isto quer dizer? Aqui tem várias categorias de eficácia em relação às formas que arranjámos para contactar os nossos clientes. E aqui, como podem ver no topo da imagem, 91% dos entrevistados disseram que os novos modelos são 91% mais eficazes do que aqueles que usavam antes da pandemia. Isto é muito importante e como podem ver também na imagem, tem aqui 31% dos respondentes dizendo que para fazer prospeção o modelo atual é muito mais eficaz, para 38% era algo mais eficaz e se ainda somarmos os 22% que são igualmente eficazes chegamos aos 91% dos clientes achando que os novos modelos são muito eficazes. Portanto, isto é um aumento significativo em relação a esta mesma pergunta feita no princípio da pandemia, o que é uma coisa interessante. O outro é quantos canais é que usamos para servir clientes? Eu tenho interação com muito tipo de empresas, em muito tipo de indústrias, mas esta é uma fotografia interessante. Isto é, em negócios B2B, estamos a falar em negócios em que temos o intermediário que é o moto-organização, o número de canais utilizados aumentou dramaticamente, duplicou desde 2016. Portanto, nós habituámos-nos a usar mais intermediários e se calhar utilizar outro tipo de ferramentas. Muitas empresas passaram a ter mecanismos de procurement online e passámos a usar a videoconferência e o webchat como uma ferramenta normal. Isto foi um grande challenge porque tivemos-nos a habituar a uma nova realidade. E, portanto, o que é que nós aqui encontramos? Nós temos um modelo de vendas que é híbrido, que é mais eficaz do que, peço desculpa, que eu andei aqui para trás. Temos um modelo de vendas que é híbrido, que é mais eficaz do que o anterior e aqui vemos como é que podemos avaliar como é que podemos avaliar a forma como as três mil e tal empresas inquiridas em abril deste ano avaliam a forma de interagir com os seus clientes ao longo do tempo. E aqui temos várias situações para identificar clientes novos do vosso lado esquerdo da imagem, para avaliar novos clientes e para, por exemplo, encomendar ou reencomendar. E, basicamente, o que vê nessa imagem é uma partição em terços, ou seja, o que os clientes dizem é que a forma de trabalhar está dividida em três partes. Nós temos interações tradicionais, interações remotas com pessoas e digital self-service, um terço em cada uma. E o que está a acontecer, vem aí a evolução entre agosto de 2020 e dezembro de 2021, é que nós temos em todas as equipas de vendas uma composição destas formas de interagir com os fornecedores. É a nossa mudança e a maior parte dos compradores optaram pelas interações remotas com pessoas ou com self-service feito digitalmente. e, portanto, isto é uma alteração radical. Todos nós passámos a ser especialistas em interação remota em vez de nos metermos num avião. Este foi uma avaliação feita no fim de outubro de 2020, se ainda se lembram quando nós estávamos a ir para confinamento, o que aconteceu? A maior parte das empresas mudaram para um modelo go-to-market em que não estamos presencialmente, estamos com presença digital por videoconferência ou por online chat. Isto, claro, foi a consequência da pandemia. O que é que está a acontecer agora? Isto é a avaliação de abril deste ano já e nesta avaliação de abril deste ano o que é que acontece? O que acontece é que a maior parte das equipas de vendas são predominantes. Nós no curso temos um dos casos que tratamos, trata de uma equipa de vendas interna, de uma equipa de inside sales, de uma empresa com grande sucesso e inside sales antes era visto como um irmão pobre da equipa de vendas. Hoje o que está a acontecer é, primeiro, o número de equipas que têm uma interação por via digital aumentou muito, o número de equipas híbridas aumentou também muito, portanto temos equipas que interagem não só por via digital como por via física e aumentou também muito o número de equipas que fazem, que têm inside sales. As nossas inside sales são equipas que fazem trabalho no escritório mas que é similar ao que têm as field sales forces. O que aconteceu também em termos destes destes mediums que nós vamos usar para comunicar? Este é de um trabalho já do fim de outubro de 2020, portanto, para fazer dois anos e qual é o meio de comunicação favorito para as equipas. Então imaginam é o vídeo e o vídeo quer para encontrarmos com outros quer para encontrarmos com clientes quer para encontrarmos potenciais clientes quer para falar com fundadores e portanto nós passámos a ter vídeo a mais e passámos a ter o Zoombus o excesso de calls e de conferências de Microsoft o que é num outro tema falávamos de funis para streams falámos de omnicanal e multicanal e as competências e o talento o que é que aconteceu em relação o que é que podemos dizer em relação ao talento esta imagem mostra a comparação entre competências importantes no passado e competências importantes hoje isto foi feito em 2015 portanto entretanto isto já progrediu mas basicamente se eu tivesse isto foi feito com análise de processo de recrutamento para profissionais de vendas o que é que se pretendia de competência o que se pretendia de um profissional de venda era conseguir ter leads conseguir qualificar os prospects conseguir lidar com muitas tarefas o que é que é preciso hoje hoje essas competências são o que é preciso para ir a jogo agora é preciso só precisam mais coisas por exemplo é preciso conhecer muito bem o negócio é preciso ter uma visão estratégica sobre o desenvolvimento do negócio quer do nosso quer do cliente e depois fazer uma análise de prioridades e o que é que eu devo pôr à frente de que para conseguir aumentar o negócio do meu cliente por isso é que nós chamamos esta área de atividade do business development uma uma um 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 foi da McKinsey com 400 sales leaders basicamente diz-nos que 55% de 400 sales leaders dizem que só metade da equipa tem as aptidões necessárias portanto o que é que acontece nós precisamos de talento e precisamos de fazer um reskilling deste talento e aqui destas 400 pessoas que foram adquiridas o reskilling é para 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 a maior parte deles uma prioridade de topo porque só 50% tem as capacidades certas vamos dar um exemplo de coisas que podem faltar também isto tem também impacto em termos da organização e como é que a equipa está organizada e aqui a pergunta é dentro da organização você tem alguém que trata destes destes temas por exemplo e-commerce sales operations o departamento que apoia a equipa de vendas por exemplo nos planos de cobertura de clientes ou a desenvolver alguns planos de negócios ou a desenvolver skills business development e aqui a ideia é quais são quais dos seguintes papéis de leadership é o que esta é o que este questionário diz não existem na companhia e como vê por exemplo e-commerce e sales operation e mesmo uma equipa especializada de business development ou de inside sales podem não existir em muitas empresas e isto é o que eu queria partilhar muito brevemente sobre talento e vou aqui dirigir-me ao nosso segundo tema desta nossa breve conversa de hoje olhando aqui para um desafio que está muito na ordem do dia e este é o desafio de pricing as senhoras e os senhores todos que estão no mercado estão neste momento a viver aumentos inusitados e isso significa um problema de negociação é uma coisa que nós tratamos no curso no módulo que o professor Luís Almeida Costa vai acionar e que é habitual por exemplo em negociações com o Kia Council qual é a importância do preço eu gosto sempre de vos mostrar este quadro simples este quadro simples é uma fotografia feita sobre as contas de 2010 de 1200 empresas globais e aqui nesta fotografia nós temos um os vários blocos de uma conta de resultados dessas 1200 empresas agregadas e portanto temos 100 de vendas nesses 100 de vendas essas 1200 empresas tinham em média 68% das vendas em custo variável ou seja tem uma margem de contribuição ao gross profit de 32% e tem em média 20.5% de custos fixos e isto resulta como podem ver na imagem de 11,5 em cada 100 de operating profit o que é que acontece se nós conseguirmos aumentar o preço 1% claro que hoje trata-se muito mais mas qual é o impacto de 1% e a magia do 1% o impacto de 1% se a vossa empresa for parecida à estrutura desta conta de resultados destas 1200 empresas globais é com aumento de 1% de preço se não houver alteração de quantidade isto é ninguém liga ninguém reparou que o preço aumentou 1% e a quantidade não desceu então nesse caso os resultados aumentam de 11,5 para 12,5 ou seja 1% de aumento de preço consegue 8,7% de aumento de resultados vou repetir outra vez só para dramatizar a importância do preço 1% de aumento de preço que consiga aumentar o preço e não há repercussão nenhuma na quantidade que nós estamos a vender se calhar porque não é relevante para o segmento dos nossos clientes consegue 8,7% aumenta de resultados isto é o preço tem um enorme impacto nos resultados e já vamos comparar o preço com outras rubricas da nossa conta de exploração para verificar se isto é assim ou não atenção nesta mesma conta se porventura nós baixarmos o preço e a quantidade não subir portanto numa situação similar a esta nós vamos também perder 8,7% de resultados portanto isto funciona no sentido positivo mas também funciona no sentido negativo portanto o preço tem um impacto enorme na rentabilidade essa é a mensagem desta figura ora bem então comparemos o preço utilizando a mesma estrutura de conta de resultados com outras componentes desta conta de exploração das 1.200 empresas globais então como vimos 1% de aumento de preço significaria se não houvesse redução de quantidade vendida 8,7% de aumento de resultado se eu conseguir reduzir o custo variável em 1% então o operating profit melhora 5,9% se eu conseguir aumentar o volume 1% então o meu resultado aumenta 2,8% se eu conseguir reduzir os custos fixos 1% portanto se eu aumentar o volume 1% consigo mais 2,8% de resultado se eu aumentar se eu diminuir o custo fixo se eu diminuir o custo fixo em 1% aumento o resultado em 1,8% isto é qual é o driver mais importante de resultado meus senhores e meus senhores é o preço e a questão hoje e a questão que se põe a muitas empresas e algumas empresas com que eu trabalho tem hoje estão a viver este tema todos os dias é como é que eu faço um aumento de preço eu trabalhei muitos anos como fornecedor de grandes retalhistas em Portugal eu falo de Portugal e hoje com inflação alta a reação é diferente mas antes um aumento de preço de 1,5% ou 2% era uma coisa discutida e negociada eu vou só aqui mostrar uma uma pequena imagem sobre como é que nós podemos classificar os clientes da nossa empresa traduzindo situações diferentes da rentabilidade de cada cliente isto é se olhamos para nossos clientes será que temos alguma maneira de os classificar em termos de rentabilidade dentro da nossa casa dentro da nossa faturação então eu vou introduzir aqui uma nomenclatura que não é minha mas que eu vou partilhar convosco é que nós numa organização podemos ter três grandes tipos de clientes os clientes que são Profit Peaks eu vou usar a expressão anglo-saxónica porque é assim que está no original se quiserem no material das pessoas que criaram esta esta ideia já agora só para fazer um parênteses esta esta partição de clientes pela rentabilidade hoje é permitida também por softwares de Enterprise Performance Management ou seja softwares sofisticados que permitem analisar a rentabilidade dos clientes até ao resultado líquido entre outras por exemplo o SAP o SAP tem hoje uma possibilidade de o fazer então vamos aqui ao exemplo que eu vos queria comentar então o que é que são primeiro os Profit Peaks os Profit Peaks são clientes que têm a faturação elevada e resultado elevado estes são os nossos clientes star estes clientes estrela normalmente são cerca de 20% dos clientes mas representam 150% dos resultados da empresa depois temos outra categoria de clientes que são os Profit Trains aqueles que nos baixam o resultado estes têm a faturação muito elevada mas têm baixa margem ou baixo resultado nós perdemos dinheiro com eles e tipicamente são 30% dos clientes que representam 50% dos resultados e dão prejuízo adicionalmente finalmente temos os Profit Desert os clientes deserto que estão no deserto e estes são clientes com baixas vendas e com baixo resultado que produzem um resultado muito pouco significativo vou-vos dar um exemplo os números são ligeiramente diferentes mas isto é para uma empresa que vende imobiliário um retalhista de imobiliário então esta empresa tinha estão a ver aqui do lado esquerdo Profits alto ou baixo e Revenues alto ou baixo os Profit Peaks eram neste caso quase 20% 18% e representavam 133% dos resultados os Profit Frames eram 28% dos clientes representando quase 50% dos resultados para negativo porque se perdia dinheiro com eles os Profit Deserts eram pequeninos então o que acontece quando nós temos uma situação de aumento de preços e aqui no aumento de preços o que acontecia era na situação tradicional com a inflação muito baixa nós o que fazíamos é temos os custos standard do nosso sistema isto é nós sabemos quanto é que os custos foram no ano passado mas isto desde que temos inflação a subir e desde por exemplo tivemos problemas de abastecimento no canal do Suez mudou completamente isto é hoje não há custo histórico hoje o que nós temos é um custo que pode mudar todos os meses três vezes por mês ou quatro vezes por mês e isso é a vantagem de ter um sistema que nos permite seguir uma conta de resultados por cliente ou por produto todos os dias ou todos os meses ou todas as semanas então vamos ver três situações diferentes para evitar aquilo que se costuma dizer que é um aumento igual para todos ou seja o que nós temos é se temos situações diferentes tratamos-las de forma diferente se eu tenho clientes diferentes vou aumentar por exemplo se a inflação for 9% vou aumentar os preços todos de forma igual não nós devemos tratar de forma diferente o que é diferente então vamos pôr aqui uma hipótese isto é um caso hipotético vamos supor que eu tenho um cliente que para receber aquilo que eu lhe vendo tem de pagar custos de transporte transatlânticos e os custos de transporte transatlânticos por exemplo o navio que entrega o meu produto nos Estados Unidos vamos pensar nesta empresa esta empresa A tem um cliente e se o custo de transporte duplica para estes clientes para este cliente empresa A nós estamos estamos a vender e temos este tipo de cliente empresa A se o custo de transporte duplicar isso só afeta 10% das compras da empresa e em especial afeta 5% do custo de compra dos produtos porquê? porque só alguns é que tem um valor unitário muito elevado e um peso e um volume reduzido portanto eu tenho um produto que tem um grande valor e um um peso reduzido que é uma coisa que tem muita importância no transporte portanto este tipo de cliente com um aumento de custos de transporte só 10% das compras dessa empresa que são afetadas e dessas só 5% o impacto no custo das compras para esse cliente é 5% qual é a solução? não é fazer-lhe um aumento geral de 9% é evitar um aumento generalizado que criaria um conflito isto significa o quê? posso por exemplo encontrar uma poupança como juntar fornecimentos de modo a só ir um fornecimento em vez de ir em dois para baixar o custo de fornecimento e compensar este aumento empresa B portanto um outro cliente desta nossa empresa hipotética é também um profit peak só que neste caso no caso da duplicação dos custos de transporte 60% das compras dos clientes são afetados estes produtos vamos supor são comodates com baixo valor é aquilo que este cliente empresa B nos compra e tem grande volume ou peso ou seja a componente de transporte é muito importante então neste caso o impacto de resultados seria muito elevado qual é a solução? mais uma vez porque é diferente o tratamento é diferente dependendo de quanto é que durasse o aumento do custo de transporte se calhar era preciso renegociar os preços com este nosso cliente que comprava coisas do outro lado do Atlântico vamos agora para a empresa C a empresa C é uma empresa chamada Profit Trade isto é nós vendemos muito mas perdemos também muito neste caso a duplicação a duplicação de custos de transporte teria pouco impacto nas compras do cliente mas aqui a situação é delicada porque o que nós podemos sugerir ao cliente ele é um Profit Trade nós não estamos não é um cliente rentável para nós era em vez de eu aumentar os custos em 9% os preços em 9% perdão podemos cooperar com ele na redução de custos por exemplo reduzindo a frequência de entrega ou eliminando entregas urgentes que têm um componente importante de perda nos nossos resultados e portanto o que eu faço é para situações diferentes soluções diferentes e poderia ter aqui uma redução de custo que melhorava se calhar até a relação com este cliente Profit Trade finalmente uma quarta situação e a quarta situação é um cliente Profit Trade com vendas elevadas mas também com resultados negativos portanto aqui o mix de produtos é muito afetado pelos aumentos isto é o custo de transporte aumentou como de certeza nos negócios em questão substancialmente mas há uma há aqui um aspecto relevante qual é? A empresa a nossa empresa tem um conjunto de produtos que não requerem transporte transatlântico e portanto se calhar podemos fornecer esses produtos em alternativa então qual seria a solução? Então substituímos os produtos que tinham um custo muito elevado substituímos produtos que não necessitavam deste transporte transatlântico se o cliente aceitar a substituição então não há problema se o cliente não estiver disposto a aceitar esta alteração na gama de produtos então era preciso aplicar o aumento de 9% em toda a nossa gama portanto só para relembrar classificação de clientes identificar os clientes em que nós nos devemos focar e tratar situações diferentes de formas diferentes os profit peak são os nossos maiores geradores de profit os nossos profit range são aqueles que nós devemos gerir com muito cuidado para tentar manter a nossa rentabilidade e fazer com que eles continuem a ser nossos clientes para o futuro isto era o meu pequeno aperitivo do nosso curso e estou agora à vossa disposição para quaisquer perguntas muito obrigado pela atenção professor muito muito obrigada aqui de uma forma bastante resumida tratarmos aqui pontos super relevantes nós temos aqui uma questão que tem muito específica aquilo que é o programa e que passo a colocar os casos previstos a trabalhar nesta formação estarão colocados em produto e em B2C ou existirão também na mesma quantidade de casos acerca de serviços e B2B os casos são muito variados temos um temos um eu vou falar no meu módulo o professor Luís Almeida Costa poderia dizer outra coisa o professor Gonçalo Bernardes e o e o Paulo Duarte poderão dizer algo algo diferente eu tenho casos completamente diferentes tenho um caso completamente B2B sobre uma máquina tenho um caso que diz respeito a um software portanto é um serviço autêntico que é vendida se calhar já ouviram falar do software Coltricks que é um software que é vendido para fazer estudos de mercado e tenho um caso que é retalhista que é um B2C é uma é um uma experiência fantástica é uma um retalhista novo completamente diferente que se chama Day S e que o que faz é que é um site que vende moda consumidoras e que adapta completamente a oferta à consumidora que tem em frente isto é para um milhão de consumidoras diferentes tem um milhão de ofertas diferentes portanto espero ter respondido portanto temos tudo temos temos muito B2B e temos temos também retardo Obrigada professor Obrigado eu quero obviamente dar aqui algum destaque a esta esta formação não só pela sua relevância e que trabalha parte dos temas que o professor mencionou mencionou aqui hoje e que sem dúvida são ultra importantes para todas as empresas e para a estratégia de vendas das mesmas este programa está quase quase aí outubro se não estou em erro não não 21 de setembro 21 de setembro obrigada professor portanto temos também aqui a Carla Matias que alguns possivelmente já conhecerão e que obviamente vamos deixar os contactos também aqui no chat caso tenham mais alguma mais alguma questão relembrar-vos que este webinar foi gravado e ficará disponível no nosso canal de youtube portanto estarão à vontade para o rever e estaremos aqui obviamente para esclarecer qualquer outra questão que tenham sobre esses temas ou sobre os nossos programas professor mais uma vez muito obrigada pela sua disponibilidade e por partilhar connosco este conhecimento que é sem dúvida muito relevante a quem nos vê do outro lado do ecrã agradeço imenso e espero poder rever-vos aqui no nosso campus no verdadeiro e não na fotografia que temos atrás de nós muito obrigada a todos muito obrigado a todos